Gente, chegou no Roblox uma skin nova que é igualzinho o personagem do Minecraft E eu vou ensinar pra vocês nesse vídeo como fazer ela Mas primeiro eu vou tirar aqui os itens do meu avatar, né, que eu tô pra gente não perder a graça Porque eu quero deixar pro final aqui a minha skin, eu quero fazer primeiro eu na vida real de Minecraft E gente, essa skin nova é muito legal Porque ela dá só uma skin assim, gente Vamos aqui em personagens e pesquisar por Steven Ela transforma a roupinha, olha, eu vou mostrar pra vocês Tem quatro modelos, tem os que tem o braço dobrável e o outro não Mas eu prefiro esse aqui, gente, porque ele tem essa barra, essa tipo, é tipo a calça dele É um pouco menor, porque essa coisa preta aqui não vai sair Então tem que ser esse aqui E olha só, gente, que legal Olha, igualzinho o Minecraft, galera Tá, vamos ver então pra fazer a minha skin igual eu Bom, vamos lá em vestuário Será que essas roupas de camada funcionam nele, gente? Esse eu não testei Ah, funciona! Mas como eu quero fazer uma coisa bem Minecraft Eu vou fazer, assim, deixar sem essas coisas que vai por cima, sabe? Vamos pesquisar uma camisa pink with flowers Que é a que eu tô usando agora, gente Uma blusa rosa com flores Vamos ver se eu acho alguma coisa parecida aqui pra eu usar, galera Se eu não achar, eu vou colocar alguma coisa parecidinha mesmo É, eu tô achando que não vai ter uma camiseta igual, igual que eu tô usando Qualquer coisa, eu coloco uma blusa rosa, gente Eu acho que eu vou pesquisar por rosa Ai, que bonitinha essa aqui, galera Ah, sei lá, eu vou colocar Uma rosa mesmo aleatória que eu achar Gente, eu não sei Deixa eu testar essa aqui Mas olha o jeito que fica na skin Ela fica toda quadriculada Então, nem adianta a gente querer pesquisar por flor Que não vai dar muita diferença Vou colocar esse aqui que vai ficar parecido E a calça Eu vou colocar uma calça jeans que eu tô usando agora Olha só que legal Ou ruim que ele fica essa barra preta Eu não sei se tem como tirar Deixa eu ver se eu remover Não, eu vou ficar quadrada Socorro, eu tô quadrada Gente, vamos colocar de volta aqui Vou colocar esse do lado mesmo Pronto Gente, ruim que fica aquela barra ali Mas se eu colocar uma calça que seja preta Talvez isso me ajude, né Ó, tipo esse short aqui, galera Ó, achei bonitinho Achei bonitinho Ou esse aqui, ó Não, eu gostei mais desse aqui Apesar de ficar estranho na perna Por causa do negócio ali Gente, eu gostei Deixa eu ver Ó, esse aqui também fica legal Tem que usar uma roupa bem específica Pra poder funcionar nessa skin Bom, vamos ver o cabelo Gente, o cabelo Eu acho que ele não vai funcionar nessa skin Então, a gente vai ter que pesquisar Será que por Steven aparece? Aparece Ah, aparece, olha Tem vários cabelos, galera Nossa, de vários formatos Como eu tô fazendo eu na vida real Eu vou fazer o loiro, galera Aqui, nossa Tampou a metade da minha cara Peraí, deixa eu ver se não tem outro Que não seja tanta coisa no olho É, eu acho que não vai ter, não Olha, esse aqui parece o meu, gente Não parece? Aqui, ó Com a minha franjinha É, metade deles vai tapar o olho Ah, esse aqui não Só que esse aqui tá parecendo masculino É, eu acho que é masculino até, galera Tá, eu vou ficar com esse aqui Ou com esse aqui Ai, meu Deus Momento na taxa de descisa Ok, esse aqui E a gente tem que usar uma extensão, né Pra poder ficar bonitinho Ó, o cabelo comprido Ai, gente, tá ficando muito bonitinho E aqui tem vários itens já Estilo Minecraft Olha, tipo orelhinha de coelho Hum, gente, achei interessante Eu vou colocar orelhinha de coelho Pra combinar com a skin E eu quero ver acessórios Só que acessórios a gente vai ter que procurar Tipo coisa em 8 bits Que é o formato, assim, de quadradinho, né, galera Eu não sei se vocês sabem Então vamos ver coisas de acessórios Pra gente colocar aqui na nossa skin do Minecraft Que é uma pizza Gente, tem óculos Nossa, só que tem uns aqui que é bem caro, né, galera Ó, tem corações Pra gente colocar aqui atrás Que bonitinho Tem uma rosquinha Ai, eu vou botar uma rosquinha na cabeça, pronto E um ursinho atrás Será que tem alguma coisa de panda? Gente, mas esse eu quero deixar pra minha skin Não, tem uma arma só de panda, galera Ah, mas eu achei bonitinho assim Mas, falta um detalhe, né Que é o nosso rosto Então tem que ver aqui em cabeças Vamos pesquisar por Steven De novo aqui, galera E olha só o tanto de opções que tem, galera Tem esse aqui, ó Muito fofinho Gente, fica aparecendo bem no meio do zóio ali Tem esse aqui que é o maior Eu não sei se esse aqui tem diferença Acho que é os cílios Só que esse aqui aparece mais na minha skin, né Por causa do cabelo Tem esse aqui, ó, bem doidinho Não Gente, eu amei esse aqui, ó Eu acho que a skin tá pronta Ah, não Falta um detalhe Animações É isso que estava faltando Porque ele ainda tá meio Roblox Com essa animação, né Vou usar uma animação Que seja mais Minecraft Que fique mais parecidinho Mais reto, gente Não sei explicar Ó, esse aqui tá mais Minecraft Nossa, esse aqui tá muito Minecraft Só os perninhas que tinham que andar mais reto, gente Mas os braços eu tô achando bem parecido Deixa eu ver outra É, eu acho que talvez essa aqui Seja parecida também Nossa, agora eu tô parada, gente Não, não tá funcionando Calma, acho que não carregou Ah, gente Essa aqui também não tá muito parecida, não Acho que a que eu gostei mais Foi essa aqui Deixa eu ver E essa aqui Será que funciona? Ai, calma Não tá carregando Não tá carregando Não, essa aqui não é muito parecida, não Eu acho que essa aqui combina mais Ó, gente Me lembra bastante a do Minecraft Eu não lembro direito como é que o personagem do Minecraft anda Mas eu tô achando bem parecida Gente, assim ficou a minha primeira skin Mais parecida comigo Não tinha orelhinha de panda Então a gente fez assim Orelhinha de coelho Coloquei uma rosquinha na cabeça Porque eu gosto de donut E agora Vamos fazer a minha skin do Roblox Galera Nossa, essa aqui Eu tô ansiosa pra ver Eu vou redefinir aqui o meu avatar Calma aí Acho que eu vou salvar Salvar aqui como Minecraft Pronto Mine E agora Eu vou redefinir pra fazer a minha skin mesmo Porque já tá pronta A gente basicamente tem que colocar o negocinho aqui O personagem E mudar a cabeça E eu vou ter que mudar o cabelo também Vamos colocar aqui o mesmo Gente, o bom é que minha roupinha já é preta Meu Deus, tá surgindo galera Nossa, só que eu vou ter que tirar muita coisa pra não atrapalhar Eu vou ter que tirar o cabelo Vou ter que tirar a máscara E vou ter que tirar a touca de panda A gente vai ter que achar outra coisa pra pôr no lugar Bom, a cabeça eu já vou colocar essa aqui Que eu já tinha gostado Vamos lá ver então um cabelo Aqui Como a minha skin do Roblox O cabelo é escuro É marrom Eu vou colocar esse aqui, ó galera Ou esse aqui Deixa eu ver qual combina mais com o meu olho Gente, esse aqui tá super a Julia Mine Girl Gente, parece a Julia Mine Girl do Minecraft mesmo Meu Deus, tá igualzinha Galera Eu acho que eu gostei mais desse mesmo Gente, apesar de estar parecido com a Julia Vocês acham que ficou parecido com a Julia? Gente, eu achei muito parecido com a Julia Tá, vamos ver as extensões Aqui Olha, acho que tá surgindo na Natasha Panda E agora O problema vai ser achar alguma coisa de panda Que seja nesse estilo De 8-bit Porque não tem, galera Tem um pandinha pra gente pôr nas costas Mas eu acho que na cabeça vai ser difícil Gente, eu vou pesquisar por Minecraft Será que aparece alguma coisa? Não, acho que não E se eu pesquisar pelo nome do personagem, Steve? É o que eu já tinha pesquisado antes Tem até umas cabeças aqui Mas eu acho que não vai ter nada de panda Só se eu colocar alguma coisa assim Mas daí não vai ser quadrado Vai perder a graça Tinha que ser quadrado Deixa eu pesquisar por panda normal Pra eu ver se eu acho alguma coisa aqui, ó Em acessórios Se tivesse algum mais quadradinho Ia funcionar Tem esse meu item aqui Mas não vai funcionar nessa skin Ixi, galera Agora complicou Eu vou ficar sem meu panda Talvez essa orelhinha aqui Mas daí fica redonda Não fica muito Minecraft Eu não gostei Não gostei, galera Eu acho que eu prefiro ficar sem Do que perder a graça De ser um negócio de Minecraft Deixa eu dar mais uma pesquisada Se eu acho mais itens legais aqui Olha, tem esse negócio de vida Pra pôr na cabeça Gente, que legal Tem uns coraçõezinhos Onde é que vai esses coraçõezinhos? Gente, eu não achei Eu acho que ele fica por baixo Da cabeçona aqui Da Natasha E não aparece Tem uma cereja Tem um pino Tem um cookie Tem tanto item Mas um item de panda Que é bom Não tem, né? Galera Deixa eu ver O que mais que eu posso pôr Na minha skin Olha, tem um fone Só que tem alguns Que não foram planejados Pra esse tipo de personagem Então eu acho que Esse ficou menor Gente, olha esse fone Que caro Mas não funciona Na skin também Tomara que façam Mais itens no Roblox Que funcione na skin Né, galera? Que não fique estranho Ou fique por dentro Da cabeça Vai ter uma mochilinha Tem um óculos Que linda, gente Essa aqui Ó, mas fica flutuando também Não dá Olha só Tem um palito Gente, tem muita coisa Tem muita coisa Mas a mochilinha não funciona É, galera Eu vou ficar com esse negócio Na cabeça Porque eu achei legal Olha Gente, mas ficou muito incrível Parece que eu tô todo Minecraft mesmo O que vocês acharam Da minha skin? Comentei uma nota pra ela Galera, eu amei Mas, pessoal Se vocês gostaram do vídeo Não se esquece de deixar o seu like Se inscrever aqui no canal Use o meu store code PANDA Quando for comprar Robux Ou Premium É isso E até o próximo vídeo Tchau, tchau 90% dos inscritos Já compraram na loja do canal E você também pode ter O seu moletom Camiseta da Tacha Panda A loja tem roupa Tanto pra criança Como pra adolescentes E você pode conferir os tamanhos Clicando no produto Que deseja comprar São diversas estampas De várias cores Esperando por você Acesse Loja.com.br Barra da caixa Traço Panda Ou clique em algum produto Abaixo do vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho